Remissão de pena é, no direito penal, o abatimento dos dias e horas trabalhados do preso que cumpre sentença em regime fechado ou semiaberto, diminuindo dessa forma a condenação a qual ele foi condenado pela justiça. Na penitenciária Deno Moreira de Carvalho, em Paba, no Vale do Aço, o trabalho é encarado como uma espécie de terapia durante o processo de reintegração social. A atividade do Aniel começa cedo. O trabalho é nesta oficina de costura que funciona dentro da penitenciária Deno Moreira de Carvalho, em Paba. O serviço tornou-se uma terapia para ele que cumpre pena há nove anos. Na verdade é uma oportunidade que a gente tem de remir a pena da gente. E, obviamente, também é uma terapia que ocupa a mente com o trabalho, com alguma atividade laboral, que ajuda muita gente, inclusive na resocialização da gente, e com diminuição da nossa pena também. É muito importante para a gente. Há outros serviços internos, como oficina mecânica, serralheria e marcenaria, além de uma padaria. As atividades são executadas por presos do regime fechado. Segundo o diretor da penitenciária, os demais detentos do regime semiaberto realizam atividades externas em empresas parceiras da região que empregam mão de obra prisional. É uma política da Sejuspe de procurar parcerias para ofertar trabalhos aos internos. Nós temos algumas modalidades. A iniciativa pública, por exemplo, tem a mão de obra gratuita do detento. Por exemplo, a penitenciária de Paba, nós temos parceria com a Prefeitura de Paba, com a Prefeitura de Patinga, onde é ofertada a mão de obra e o preço trabalha gratuitamente para o município, tendo como benefício a remissão de sua pena pelo trabalho. Então, a cada três dias trabalhado, tem um dia remido. De acordo com a Sejuspe, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o número de presos no mercado de trabalho aumentou em 10%. Das 407 empresas de todo o país que empregam mão de obra prisional, mais da metade, 57%, estão em Minas Gerais. Os benefícios para a iniciativa privada é que aquelas regras da CLT não são todas aplicadas ao preso no sistema prisional, mas é direito do preso receber, no mínimo, 3 quartos do salário mínimo. Então, o empresário paga essa mão de obra do preso até 3 quartos do salário mínimo. Para exercer as atividades, os presos passam antes por um processo de triagem. Na verdade, a carta de emprego, o empresário oferta ela diretamente ao Poder Judiciário. Apresenta a oferta de trabalho ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário autoriza que o preso vá trabalhar lá. Mas o mais interessante seria essa parceria diretamente com o sistema prisional, que aí a gente tem condições de fazer um levantamento de um preso que tem melhor condições de trabalho, melhor comportamento, para que ele possa também ser beneficiado com esse trabalho. Aqui na penitenciária de Paba, funcionam empresas parceiras, como é o caso aqui da padaria. E por dia, são produzidos 6 mil pães e no setor trabalham cerca de 7 detentos. Nós fazemos 6 mil pão, na parte da manhã nós fazemos 4.800, o pessoal da parte da tarde faz mais 1.200. Aí fazemos lanche também para a prefeitura de Patinga, sai todo dia, lanche diferente, faz bolo, faz rosquinho, faz salgado. Fazemos vários tipos de lanche para fora.